Olá pessoal, bem-vindos à aula de inglês, eu sou a professora Michele. Hoje nós vamos falar de Vocabulary Study, estudo de vocabulário, e o nosso foco no nosso estudo de hoje é Word Formation, processo de formação de palavras ou formação de palavras mais resumidamente. Já aconteceu com você, com certeza, de você estar lendo um texto em inglês, fazendo uma atividade de um exercício em língua estrangeira e você encontra palavras que você não conhece, certo? Quando isso acontece, uma das estratégias que você pode utilizar é a análise de contexto. O contexto vai te dar pistas do que aquela palavra pode representar, qual significado ela pode ter naquele contexto, tá bom? Agora, uma outra forma que você pode tentar é justamente analisar como aquela palavra é construída, quais os elementos que fazem parte da composição daquela palavra, para aí você poder trabalhar com o processo de dedução e inferência e tentar adivinhar e identificar o sentido da palavra. E hoje eu vou falar para vocês de alguns desses processos que contribuem para a formação de palavras, para te ajudar nessa compreensão de conhecimento de vocabulário, de entender melhor o processo de formação dessas palavras. Vamos começar por uma introdução, nossa Introduction to Word Formation, que é a nossa apresentação e introdução à formação de palavras. Vamos falar especificamente de alguns processos. Derivation, que é a derivação ou affixation, que é a afixação. Compounding and blending, compounding é a composição e o blending é a junção, é uma mistura que você faz de partes de palavras para criar uma palavra nova. Clipping and acronyms ou acronyms, que são os acrônimos em português e as abreviações que nós utilizamos. Boring, que é o empréstimo linguístico, que são os estrangeirismos. E por fim eu mostro para vocês exercícios sobre esse contexto, tá bom? Então vamos lá. Começando com a nossa definição. Word formation is the creation of a new word. Formação de palavras se refere à criação de uma palavra ou a criação de uma palavra nova, tá bom? Em linguistics, na linguística, quando a gente pensa o estudo da língua, a parte estrutural de um idioma, word formation refers to the ways in which new words are formed. Então eu trato na linguística o processo de formação de palavras como algo que se refere às formas, às maneiras que eu posso utilizar para criar ou para formar novas palavras. On the basis of other words or morphemes. A partir da criação de outras palavras ou mesmo de morfemas. Morfemas são aquelas pequenas unidades de sentido que trazem uma carga semântica, tem um significado em si, bom? Existem several ways, tem várias formas, modelos, possibilidades para você criar uma palavra nova. E essas novas, essas várias possibilidades é justamente o que nós chamamos de word formation processes, que são os processos para você formar uma palavra. Você entender ou você compreender a existência desses processos é útil para que você consiga estabelecer significado nas palavras, entender o sentido que essas palavras podem exercer. Como eu apresentei na introdução, aqui nós vamos falar de alguns. Esses são os processos mais comuns para a formação de palavras em língua inglesa, tá bom? Vários desses processos também são utilizados em língua portuguesa. A derivação, a composição, a justaposição ou a junção de palavras, os acrônimos, as abreviações e os empréstimos. Vamos falar de cada um deles agora isoladamente, demonstrando alguns exemplos. O processo de derivation, que é a derivação, é o processo em que nós temos a formação de palavras a partir da adição de afixos. O que são os afixos? Prefixo e sufixo adicionado a uma raiz de palavra ou a um radical. Então, nesse caso, eu vou ter prefixos, que são partículas que você utiliza antes, e sufixo, que você utiliza depois. Olha nos exemplos de baixo. Des, mais comfort, cria discomfort, desconforto. Comfort, mais o sufixo able, comfortable, que é confortável. A gente vai observar essas construções que os prefixos, eles são um pouquinho mais parecidos com a língua portuguesa. Você consegue deduzir melhor o sentido deles, porque alguns vêm tanto do latim quanto da língua grega. Então, são parecidos com os prefixos que a língua portuguesa utiliza. Então, no caso, a gente consegue identificar o sentido melhor. Quando que eu uso o this ou o this em português? Quando eu quero dar uma ideia negativa. Un equivale ao nosso in. Então, unhappy é o infeliz. Então, é uma palavra com sentido negativo. Multi é um prefixo que dá a ideia de muitos, de vários. Multi color, multi cor. Algo que tem várias cores. No caso do sufixo, a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior, porque o sufixo já tem uma origem diferente do que a língua latina e grega que são usadas no português. Eles se baseiam mais nos dialetos germânicos, tá bom? Então, são um pouquinho mais estranhos. Dê uma olhadinha na nossa apostila, lá na plataforma Gonçalves Dias, para você poder ler e estudar melhor esse material. Able é o nosso véu em português. Ele indica uma capacidade ou uma condição de algo. Ness é um estado. Happiness é o estado de feliz, ou seja, felicidade. Full indica cheio. Colorful significa cheio de cor ou colorido, tá bom? Então, cada um desses prefixos e sufixos, eles trazem uma unidade de sentido. Prefixo, como eu mencionei antes, você adiciona antes do radical, na frente da palavra. E ele vai modificar o sentido. Então, por exemplo, possible é possível. Impossible, impossível. Real significa real. Unreal é algo que não é real. Estimate é estimativa. Underestimate é subestimar. O sub, S-U-B, para baixo. Miss dá ideia de erro. Understand é entender. Misunderstand é mal entender. Misunderstanding é o mal entendido. Tá bom? Então, quando você observa certos prefixos, você consegue compreender alguns sentidos. Também é possível nós observarmos que, no caso dessas palavras, você vai ter alguns prefixos que são muito parecidos com o português. Monopoly. Mono é de um só. Postgraduate, que é a pós-graduação ou pós-graduado. Pós vem de depois. Então, é aquele curso que você faz depois da graduação. Antisocial. Anti, dá a ideia de algo negativo. Antissocial. Overdose. Over é excesso. Overdose é a dose em excesso de algo. Então, cada um desses prefixos que aparecem nesses exemplos são prefixos que nós também observamos em língua portuguesa. Já os sufixos, além da característica de ele ser inserido depois do radical, no final da palavra, eles vão modificar também a forma. Então, por exemplo, a palavra power. Power é um substantivo. Quando eu crio powerful, aí eu estou criando um adjetivo. Poderoso, cheio de poder. Home é lá. Quando eu acrescento o sufixo, eu mudo o sentido. Substantivo vai virar um adjetivo. Homeless é a pessoa sem teto. Less é um sufixo que dá a ideia de falta ou ausência de alguma coisa. Nation, nação. National seria o nacional. Também uma característica. Aqui faltou a correção. Friend é o amigo. Friendship é a amizade. Então, nós temos exemplos em que o sufixo modifica o sentido da palavra. Já outros processos de formação, eles envolvem composição ou mistura. É quando você pega palavras que já existem na língua inglesa e você faz criações, adequações de novos sentidos. Existe a composição perfeita e a composição imperfeita, que é quando o sentido original das palavras muda. Ele sofre uma alteração e passa a adotar um novo sentido. Primeiro, o processo de composição é quando eu junto duas palavras para criar uma nova palavra. Então, por exemplo, head significa cabeça, ache significa dor, headache significa dor de cabeça. Então, aqui é uma composição perfeita. Juntei as duas palavras e as duas palavras mantiveram o seu sentido original. Wheel significa roda, chair, cadeira, wheelchair, cadeira de rodas. Então, aqui eu tenho palavras compostas. Sun, sol, burn, queimadura. Sun, burn é a insolação, é a queimadura que você adquire a partir da exposição ao sol. Então, são palavras formadas pela composição. Olha alguns exemplos também de composições. A diferença entre a composição e a mistura ou a junção é que a composição eu uso a palavra toda. As duas palavras que já existem, eu junto elas para criar uma palavra nova. A mistura eu vou pegar só um pedacinho e eu já vou mostrar para vocês. Sun, sol, flower, flow. Sun, flower é o girassol. A flor específica que tem o nome de sol. Rain, rain é a chuva. Bowl é laço. Rainbow é o arco-íris. Aqui eu já tenho uma composição imperfeita, porque eu não vou dizer o laço de chuva. Então, eu tenho uma mudança no sentido que essa palavra exerce. Moon, lua. Light, luz. Moonlight é o luar, ou a luz da lua. Key, chave. Hole, buraco. Key, hole é a fechadura. Então, eu tenho criação de palavras a partir da junção de palavras já existentes. No caso do processo de blending, que é a mistura, a junção, eu vou usar só uma parte. Eu combino a parte de uma palavra com parte de outra palavra junto às duas e crio um novo sentido. Pode acontecer as combinações juntando a primeira parte de uma palavra com a segunda parte de outra, ou eu posso ter o início das duas, das duas palavras. Olha, por exemplo, a palavra blog. O que é um blog? É a junção do B, que vem de web, que significa rede, e log, que significa registro, que é o login. Então, o que é um blog? Blog é o registro na internet, ou registro virtual. Vlog é o registro do vídeo. Então, aqui eu uso o V do vídeo, tá bom? Já no caso da palavra brunch, é uma parte de breakfast com a palavra de lunch. Breakfast é café da manhã, lunch é o almoço. O que é o brunch? É uma refeição que se faz em alguns países da língua inglesa, como os países do Reino Unido, Estados Unidos, em que você tem uma refeição que nem é cedo como café da manhã, mas também não é na hora do almoço. É por volta de 10h30, 11h da manhã. É um café da manhã um pouco mais reforçado. Bom, cyborg. A palavra cyborg vem de cybernetic organism, organismo cibernético. A palavra internet vem de international network, rede internacional. Então, aqui eu tenho a mistura. Partes de palavras. Bom, no caso dos outros dois processos, clipping e acronym, clipping são as abreviações. É quando você encurta o tamanho de uma palavra, tá bom? Então, por exemplo, a palavra add, em inglês, significa anúncio. Vem de advertisement. Então, ao invés de eu falar tudo isso, que seria a publicidade ou o anúncio, eu posso dizer add. Doc vem de doctor, também é uma abreviação. Exam, examination, que seria a prova, a avaliação. Gas é uma abreviação que fala de gasolina. Também pode se referir ao gás, tá? Mas o foco, normalmente, gas, quando a gente vê, por exemplo, nos postos, nos filmes, nas séries, é a abreviação de gasolina. Flu, que apareceu muito nesses dois últimos anos, é a abreviação de influenza, que é a gripe. Então, gripe, em inglês, flu. Foto, é a abreviação de photograph, que é a fotografia. Lab, abreviação de laboratório. Então, eu tenho versões menores, palavras que são encurtadas, como forma de criar também palavras. Aqui, tanto a abreviação quanto a palavra completa, são palavras diferentes que têm o mesmo sentido. Já no caso do acrônimo, é a utilização apenas das iniciais de um grupo nominal. Eu tenho um grupo de palavras, e ao invés de falar o grupo todo de palavras, eu uso apenas a sigla, que são essas iniciais. Então, por exemplo, radar, o que significa radar? Radio Detecting and Ranging, que seria a detecção ou o alcance do rádio. Então, é uma sigla, é um acrônimo que segue as iniciais dessas palavras. FYI, for your information, para a sua informação. Então, você manda um e-mail, uma mensagem para alguém, e você coloca FYI, é apenas para você ficar ciente, apenas para você ser informado. AKA, also known as, quando você quer falar, a pessoa também é conhecida como. Então, AKA, comum você ver, por exemplo, uma pessoa que utiliza apelidos. É possível você ver essa abreviação. FAQ, frequently asked questions, perguntas que são frequentemente questionadas ou realizadas. Normalmente, a gente vê perguntas mais frequentes, insights e etc. No caso do borrowing, que é o nosso último processo de hoje, nós vamos falar dos empréstimos. Lone words, palavras emprestadas. É quando um idioma oferece palavras que são adotadas por pessoas que falam uma outra língua. Então, são aquelas palavras que o nosso idioma incorpora. O português pega palavras do inglês, do francês, do espanhol, e a mesma coisa acontece com o inglês. Na língua inglesa, tem palavras que são oferecidas e que têm como origem outros idiomas. Por exemplo, o inglês pega do espanhol cargo, que seria a carga, mosquito, que é o mosquito ou pernilongo, como a gente chama em português, e vanila, que é a baunilha. São palavras que vêm do espanhol e são usadas em inglês. No caso do italiano, o inglês usa piano, que é o piano, macaroni, que é um tipo específico de massa, balcony, que é a sacada, a varanda da casa de uma pessoa. Do árabe, pega-se alcohol, que é o álcool, sugar, que é o açúcar, sofa, que é o sofá. No caso do japonês, o inglês usa tsunami, que é o tsunami, a onda gigante, karate, que nós falamos em português, e karaoke, que é o karaoke. Perceba que, dependendo da língua que você utiliza, vai sofrer uma mudança na pronúncia. Os japoneses falam isso daqui de um jeito, nós brasileiros pronunciamos de outro, e o inglês também faz a mesma coisa. Mas a origem da palavra, ela permanece associada à sua base, tá bom? De onde ela veio, e aí ela é incorporada no vocabulário daquela língua que você utiliza. Source language é a língua fonte, é a origem de onde aquela palavra veio, ok? Agora, pessoal, vamos analisar um exercício, para entender um pouquinho esse processo de formação de palavras em situações de atividade. Olha o exemplo, which alternative the prefix has the same meaning as un? Qual dessas alternativas que aparecem aqui nesse cartoon, a palavra possui ou apresenta um prefixo que tem o mesmo sentido de un? Para que eu uso o prefixo un? Sempre que eu quero dar a ideia de negação, algo negativo. Unhappy, infeliz, unreal, não real, tá? Nesse caso, qual seria o exemplo? Disappear, overwork, deteriorate, mistreat or incriminate, tá? Aqui eu tenho como exemplo, disappear, desaparecer. Desaparecer dá uma ideia de negação, negação de aparecer, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho o exemplo negativo. Incriminate, apesar de ter o in, que para nós em português dá a ideia de negação, incriminar é você colocar a culpa, é você atribuir a culpa ou o crime a alguém. Então, não é sentido negativo, tá bom? Por isso que a resposta certa é a letra A. Pessoal, hoje nós falamos de alguns processos que contribuem para a formação de palavras. É interessante conhecer e isso te ajuda a determinar sentidos de palavras que são desconhecidas. Bom, até a próxima, fiquem bem e bye bye!